Você vai mais rápido para casa, muito preocupado. Eu estou feliz, porque eu vou mais rápido, vou ver minha família, as pessoas que eu amo. E, claro, estou muito feliz agora. Você está feliz de que você não vai jogar mais este ano? Talvez seja melhor para a equipe de restar e começar mais forte do que nós estamos agora. Porque agora estamos fortes, eu acho. E eu acho que será melhor para a equipe. Você gostou do snow? Em três primeiros dias, sim, gostei do snow. Depois, não. Em seu país é mais calmo, eu acho. Sim, não temos snow, só temos montanhas, então não temos snow. Como você vai gastar suas frases? Oh, eu vou gastar tempo com a família, com meus amigos, com meus animais, tudo. Eu tenho quatro, dois cachos e dois cachos. Como foi esse ano para você? Foi bom. Nós fizemos história para começar na Champions League. Na Champions League não somos tão bons, mas agora estamos melhor. E eu acho que no próximo ano será melhor. Qual é a melhor memória que você tem no Champions League? Qual é a melhor memória que você fez este ano? Claro, eu tenho que dizer Manchester. O jogo em Manchester, nós ganhamos, foi fantástico. Em frente de 72 mil pessoas, foi fantástico, claro. É como um sonido? É como um sonido, sim. É como um sonido, sim. É como um sonido, que acontece. Já vai acontecer aqui e eternal. O jogo até chegar. Alg십aza que você tem com Chaferê? Qual os per manipulos? Ou alguma 67 alguma coisa, lá ou seja, é algo que você sente sim yağar que não você lidade com Chaferê em Guerra? Sim. Eu acho que até este momento deveríamos ser melhor que vamos chegar em Champions League, mas vamos ver. Nada é impossível, matemáticos ainda estamos no domis Leipzig. Vamos ver. O que você deseja para o ano novo? A vitória, apenas a vitória. Quantas? Todos os jogos, se possível. Claro que não será possível, mas nós lutaremos por isso. Agora que Steau é o campeão mundial, gostaria de jogar em outro campeonato? Ou gostaria de começar um campeonato? Finalizar depois de começar um campeonato? Ou seria melhor para a Champions League? Não, porque nós tentamos fazer o nosso trabalho e não conseguimos. Então, acho que agora temos a chance de provar que podemos... Ok, será difícil de ganhar 15 pontos da Silva. Mas temos a chance de provar que podemos ir por cima e por cima. Então, acho que não quero que a Champions League comece agora. Acho que temos que provar isso para nós mesmos e para os suportadores da Xefere. Mas você acha que eles são campeões? Não, acho que não. Por que todos pensam que eu gostaria? Porque a esperança é a última coisa para morrer. Então, vou ter esperança até o final da Champions League. Na Europa League, qual time gostaria de conhecer? Não... Ou não conhecer? Eu tenho que ser orgulhoso porque nós ganhamos a Manchester. Então, agora eu posso dizer. Qualquer pessoa. Você pode ganhar a qualquer pessoa? Como Atletico, não sei. Sim, se fazemos o nosso trabalho. Como eu disse, em Manchester, nós podemos surpreender eles e fazemos isso. Então, agora nós podemos pensar mais. Porque nós temos um ótimo time. Um ótimo jogador. Um ótimo jogador. Como nós mostramos nos últimos jogos. Mais nos últimos jogos. Eu acho que sim, nós podemos ganhar qualquer time na Europa League. Você poderia conhecer a Stela ou a Basel de novo? Sim, nós podemos. Mas agora ainda não. Na primeira vez, não. Vamos ver. Qualquer time. Será difícil conhecer a Stela na Europa? Serão diferentes jogos do que na Champions League. Mas ainda temos um ótimo time. E é um jogo difícil, claro, se nós jogamos contra eles. É muito fácil para o Chifreira, não sei, a semifinal ou a final? Minhas colegas já falam sobre a final. Ok. Eu estou com eles. Vamos falar sobre a final. Então, você já falou sobre isso? Não é muito longe? É um sonho, não? Nós sonhamos sobre a vitória em Manchester e fazemos isso. Então, eu acho que podemos sonhar. Sonhar mais alto e... Vamos ver. Com os braços na terra, claro. Mas lutamos por isso. Obrigado. Obrigado. Eu não sei se é um sonho. O que é isso? Vai de férias? Sim. Alcançado? Sim. Penso que nesta altura também dá muito frio. Penso que é bom para nós descansar um pouco. E vou de férias, vou aproveitar para descansar. Para vir depois na máxima força. Como foi este ano para você? A individual penso que foi muito bom. Penso que foi o ano que me firmei. Agora quero quando regressar dar continuidade ao trabalho que tenho vindo a fazer. Tens um grande regreto deste ano ou não? Sim. Eu espero regressar ainda mais forte com o que tive este ano. Espero sempre melhorar e evoluir cada vez mais. E este ano, o ano que vem, é para ser cada vez melhor. Está-se arrepentido de algo deste ano? Não. Com o Cheferé? Não. Estou feliz com tudo. Sou feliz aqui no Cheferé. Tenho mais um ano e meio de contrato e quero cumprir. O que vai fazer para o Natal? Não sei. Tenho que fazer tanta coisa, mas... Passar com a família, principalmente. Ver amigos, que há muito tempo que não vejo. Mais de quatro meses. E estar junto com a família, como já disse. E você acha que é só neve aqui? Muita neve. Sim. Muito frio. Nós estrangeiros não estamos habituados. E... É estranho. É diferente. E ainda bem que ponderaram bem e decidiram cancelar os jogos. Penso que foi bom. Não havia condições. E penso que é bom para toda a gente. Em Portugal, como é esse tempo? É mais caldo? Não. Não é tão frio. Chove. Chove muito, mas não neve como aqui. É melhor. Tens um especial deseo para o ano que vem? Sim. O meu desejo é fazer cada vez melhor com o ano que passou. E o ano que vem eu quero fazer melhor com o que fiz este ano de Cheferé. Como já disse, trabalhar e evoluir cada vez mais. E poder ajudar o Cheferé a alcançar os objetivos. Como queres jogar em Liga e Europa? Não... Não sei. Nós já demonstramos... Sim. Nós já demonstramos que... Somos uma equipa forte. Jogamos... Fizemos dez pontos na Liga dos Campeões e ganhamos ao Manchester. Penso que não tememos ninguém. Sabemos que é difícil, mas estamos prontos para encontrar qualquer equipa. Tens um equipo com que não te quiserem jogar? Não. Nós não nos passa isso pela cabeça. Como já disse, ficamos num grupo muito difícil, como o Manchester. E em casa perdemos dois, um jogo complicado. E lá ganhámos um zero. Por isso, quem consegue fazer estes dois bons jogos com o Manchester, não tem que ter medo de ninguém. E é isso que o Cheferé tem que enfrentar. Agora que está a ponto de ganhar o campeonato, quiseres que empiece um outro novo? Não. Sabemos que o campeonato é muito difícil. O Ceuta já está a muitos pontos. Nós, mas queremos chegar lá em cima, ao segundo e terceiro lugar. E enquanto pudermos matematicamente lutar pelo campeonato, vamos lutar até ao fim. Sabendo que é difícil, agora vamos tentar chegar o mais lá em cima possível. Muitos de tu companheiros têm oferta de sair do Cheferé. Tu tens algo? Ou te quisieras sair? Não. Como já disse, eu sou feliz aqui no Cheferé. E não me passa pela cabeça outra coisa senão jogar no Cheferé. Agora todos os jogadores adicionam cada vez mais jogar em clubes melhores. Eu também não fujo à regra. Agora os pés bem assentos no chão e pensar no Cheferé. Só. 못 pequenas... OK? Não. 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 Tchau, tchau.